Salve, estamos de volta, rapidinho, ainda são 9 horas e 11 da manhã, vou gravar aqui Gravo um pedacinho, depois dou uma pausa e gravo, depois chegando na divisa de estados, eu falei que São Simão, achava que São Simão era no estado de Minas, não, São Simão era no estado de Goiás ainda Deixa eu ver, deixa eu ver qual que é o nome do município aqui, já vamos ver Só que passa por fora também, viu galera, passa por dentro não, passa perandinho, 23 km até a divisa aí Goiás com Minas Gerais Ah é Paraná Iguara Município de Paraná Iguara, fica a nossa esquerda aqui Quer dizer, aqui tudo é Paraná Iguara, mas a cidade mesmo fica bem à esquerda aqui Cachoeira alta lá atrás ficou à direita, a gente passou, a cidade ficou bem à direita e aqui Paraná Iguara fica à esquerda Tem uma entrada aí para Paraná Iguara e a gente segue no sentido São Simão e Tuiutaba Paraná Iguara Paraná Iguara também não dá para a gente ver não Alguns municípios são pequenos assim, então se concentram mais numa determinada região, numa localidade, não se espalha igual aos outros lugares que se espalham com os dois lados da rotovia BR-364 no estado de Goiás ainda 9 horas e 13, 22 graus a temperatura, já subiu um pouquinho a temperatura aí E hoje é dia 9, dia 8 aliás, dia 8 de julho, julho de 2022 E hoje é dia 12 Hoje é sexta-feira Vinte quilômetros até a divisa A gente vai gravar ali passando por São Simão né E daí já chega na divisa de estados, se eu não estiver enganado né galera Beleza, 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 beleza E aí Aqui é tudo plantação de cana né, cana de açúcar Tudo san a partir Tá segurar A maioria dos canadas A maioria dos canadas Tá segurabou A maioria dos canadas A maioria das Vamos lá. Só para não alongar demais, quando estiver quase chegando ali em São Simão, a gente retoma para poder gravar Itaguaçu, sair da direita aqui, Goiás 164. A rodovia está do A164, vai para Itaguaçu. Só para não ficar muito longo o vídeo, a gente grava São Simão e passando a divisa de estados ali. Vamos lá. Então, beleza. Para ir para Itaguaçu, é só entrar aqui, à direita. Até daqui a pouco, galera. Daí, galera, estamos chegando já. Estava pertinho já. Chegando São Simão. Vou passar aqui esse pedacinho de São Simão, daí tem mais uns quilômetros até chegar na divisa ali. Só 11 quilômetros. Mas eu vou aproveitar e vou... Que deu sinal, eu vou ligar para minha esposa, né? Um bom dia diário, né? São Simão pega um pedacinho, eu acho. Pelo que eu vi no mapa lá. Passa a beirandinha também a cidade. Viaduto sobre a Ferrovia Norte-Sul. Ituiutaba, Uberlândia. Entrada à direita, à esquerda aqui, vai para... Entra aí para dentro da cidade de São Simão, aí. Estado de Goiás. E logo lá na frente, lá já... Já tem a divisa de estados, hein? Vou fazer o seguinte, galera. Eu vou achar um lugarzinho aqui, vou parar. E vou falar com a minha esposa e daqui a pouquinho a gente retoma a gravação. Tá bom? Vou achar um cantinho aqui para parar para falar com ela. São Simão. Eu vou parar aqui, mas aqui é a entrada e saída, né? Não vai atrapalhar aqui, ó. Na frente que tem um posto de combustível ali. Eu entro ali e falo com... Com o Echa. Um abraço para a galera aí de São Simão. O pessoal lá atrás de... Paraná, não sei o quê. E aí, Xau. Como que é a entrada aqui para entrar no posto? Só para não ficar no recuo ali, né? Atrapalhando. Alto posto recanto. Beleza? Vamos dar uma conversadinha com a esposa aqui rapidinho. Daqui a pouquinho a gente segue viagem. Galera, já estou saindo de volta já. É... O sinal estava ruim. Tem ligado ali. Já deu aquele pedacinho de... De internet quando estava chegando ali. Passando a perda da polícia rodoviária ali. Que vocês viram. Aí já falhou. Mas já estamos quase chegando na divisa de estado ali. Aqui é São Simão. Lá na frente lá é... Minas Gerais é Chaveslândia. Lá vem o Chaves, Chaves, Chaves. Essa foi... Essa foi fraca, né? Chaveslândia. Passa a divisa de estados ali. Chaveslândia. Muito provavelmente tenha sinal, ó. Aí eu já mandei mensagem. Assim que der um sinalzinho, chega a mensagem para ela avisando que daqui a pouco eu ligo ali. E assim a gente vai gravando aqui. Chegando na divisa de estado São Simão, município de Goiás. Passou o rio lá embaixo, lá. Não sei que rio que é aquele ali. Não sei se é o rio grande, qual rio que é. Passou o rio ali já. Não, rio grande é da divisa de São Paulo com Minas. Aqui é para ser o rio... Daqui a pouco eu falo. Daqui a pouco eu falo. Não sei se é o rio que é. Não sei se é o rio é da jovem. Rio Parnaíba, Paranaíba, uma coisa assim Se for o mesmo, né, lá de cima, lá, né, da divisa lá, onde tem lá, Itumbiara, né, Centralina, né Se for o mesmo rio, acho que é Paranaíba ou Parnaíba, coisa assim Caramuru, Distrito Água Industrial, acesso a 5 quilômetros Abraço para a galera aí de São Simão também Bem Divisa Goiás e Minas Gerais a 5 quilômetros Goiás com Minas Gerais a divisa de estados aí A 5 quilômetros Fiscalização sanitária animal e vegetal Eu não estou carregando nem produtos de origem animal, tampouco vegetal, então eu não preciso parar Agora Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Calma que ainda falta um quilômetro para a frase se concretizar. Tchau. São Simão, Goiás e o município que a gente entra em Minas Gerais ali é Chaveslândia. Olha o riozão aí. Muito alto. Tem um cantinho aqui para eu parar para pescar. Não dá nem para chegar na beira do rio, muito denso ali. Até dava para parar. Agora sim, hasta luego, estado de Goiás. Olá que tal, estado de Minas Gerais. Chaveslândia. O município aqui. Tem obras aqui, ó. Vamos duplicar pelo jeito. Pelo jeito, ó. Só não vi a... O nome do rio ali, mas acho que é isso mesmo. Rio Paranaíba, Parnaíba, coisa assim. Bom, vamos... em Ituiutaba está a 110 quilômetros em Ituiutaba estrada em Ituiutaba está a 11 quilômetros em Ituiutaba está a partir de um quadrápido em Ituiutaba está a 1500 quilômetros em Ituiutaba está a 12 quilômetros Será que dá peixe naquele corgo ali que nós passamos? Naquele corgo Naquele corgo Então será isso galera, mais um vídeozinho para vocês aí, gravando ali São Simão Um pouquinho antes ali, depois eu lembro o nome da cidade, vai estar no título do vídeo ali e agora Chaveslândia, beleza? Divisa de Estado, Goiás com Minas Gerais Que vamos aí, interna abençoe, tudo é bom para vocês, depois eu gravo passagem por Ituiutágua, tá bom? Até!